Garela, Garela, já vai demorar, viu? Galera, tá acordando ainda, galera. Foda-se, filho da mãe. Você nunca meteria um GF nesse... Nem se fosse com o Lado de Coringa? Aí tem que pensar, né, chat? Infelizmente, tem coisas que não dá pra se negar. GF com chefinho e tal, várias paradas rolando. Bate, ah, várias paradas, tá ligado? Nathan, obrigado pelo sub, meu irmão. Garela. Eu falei Garela? Não falei não. Imagina um pouquinho.